Mais uma pérola de Rodrigo Silva agora dizendo por que aconteceu a desgraça lá no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Olha a resposta de Jesus. Preste atenção. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Veja bem, quem pecou para que o Rio Grande do Sul tivesse essa tragédia? Os políticos ou o povo? Eu digo aqui nesse momento. Não é questão de falar quem pecou se for o povo ou se for os políticos. Eu vou dizer que talvez isso aconteceu no Rio Grande do Sul para que se manifestasse ali a glória de Deus. Como? Como o Rodrigo poderia manifestar a glória de Deus nessa tragédia? Vou falar a você como. Se talvez não tivesse acontecido o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estaríamos agora apenas recebendo ataques e fazendo ataques na internet aí, de um lado contra o outro, por causa de uma coisa que aconteceu, por causa de outra coisa que não aconteceu, que deveria estar. E agora, a minha preocupação maior é com o meu irmão que está precisando de mim. Eu não estou gastando aqui a minha saliva para atacar uma coisa ou outra, ou denunciar outra. Eu estou gastando para ajudar, fazendo o que o Cristo mandou fazer. Vamos usar o nosso pensamento crítico, o nosso raciocínio lógico, a nossa inteligência? Para Rodrigo Silva, Deus está olhando lá do céu, vê a galera tretando na internet, ele fica a pé da vida e fala assim, hum, vou resolver esse problema? Como? Eu vou afogar uma galera da hora lá no Rio Grande do Sul, porque eles terão que se ajudar e assim eu serei glorificado. Moça, que plano perfeito. Cara, é sério, mas que porcaria de entidade seria essa? Você acredita num Deus desse tipo? É mesmo? Me fala, o que você acha da opinião do tio Rodrigo?